Tudo bem, nós estamos aqui no Brejinho Brejinho aqui Também a operação tapa buraco Está acontecendo aqui no povoado Brejinho Olha só o pessoal aqui trabalhando Operação tapa buraco Passou pelo centro de Caxias Agora chega aqui no povoado Brejinho A todo vapor Daqui vai para o Nazaré do Bruno E olha só Turma, vou tanto Quente aqui Está quente mesmo, está perto de meio dia O pessoal, olha só Fazendo essa correção Inclusive essa aqui foi uma das avenidas Só uma das ruas, quer dizer Que o Saai Teve que retirar os canos Que estavam passando por debaixo das casas E Colocou aqui na parte central E agora está sendo feita essa correção também Com a operação tapa buraco Aqui no Brejinho Mais um trabalho aí da Secretaria de Infraestrutura Prefeitura de Caxias Por meio da Secretaria de Infraestrutura Operação tapa buraco FIC herbs Por meio da Secretaria de Infraestrutura A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL